Fala galera que gostei do canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a empresa FRC Transporte que está dando oportunidade para o motorista carreteiro Então vamos lá para os requisitos As atribuições que a empresa pede, né? Responsável por transportar a carga do cliente, origem e destino Aplicar macros para controle de jornada e rastreamento Verificar as condições do veículo, sempre reportar parada de manutenção Água a ser feita, checklist da carreta e cavalo, EPI, amarração de cargas Verificar o disco de tacofre e o diário de bordo Então essas são as atribuições que a empresa requer aí Os requisitos é CNH e experiência com as rotas em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul E também a empresa pede experiência mínima de dois anos Então se você não tem uma experiência comprovada na carteira no mínimo de dois anos Você não precisa participar desse processo seletivo, tá? Porque a empresa pede dois anos de experiência E experiência com o CIDER Se você tem interesse e participa desse processo seletivo da FRC Eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar enviando o seu currículo, tudo bem? Se você não é inscrito no nosso canal ainda Solicita que se inscreva para estar recebendo vagas diariamente Tá bom? E você que já é inscrito, deixa o seu like Se possível, comentário também para estar ajudando o nosso canal a crescer E eu desejo boa sorte aos candidatos E até a próxima